A Corteva para a Linha Cana O Coact é um herbicida de amplo espectro de controle de plantas daninhas. E aqui a gente pode citar as cordas de viola, capim-colchão, incluindo as digitárias nudas e outras plantas daninhas. Quando a gente associa o Combine, que também é da Corteva, que é um graminicida por excelência, a gente aumenta ainda mais o espectro de controle, que entrega seletividade, amplo espectro, como mencionado, alto poder residual, longo período residual e muita seletividade podendo ser aplicado, tanto em pré quanto em pós-emergência da cultura. Ela traz uma flexibilidade muito grande para o usuário, seja o produtor ou a usina, porque ela pode ser trabalhada durante o ano inteiro. Ela pode ser utilizada tanto na cana-planta, aplicações pós-plantio, aplicações de quebra-lombo, aplicações de soca seca e agora, no momento que a gente está, nessa época do ano, em aplicações de época úmida, em plantios de cana-de-ano, em quebra-lombos, que a gente tem uma versatilidade muito grande e pode ser utilizada em vários momentos do ano. E não deixe de acompanhar o próximo episódio da websérie de Coact. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.